E no vídeo de hoje eu vou fazer um review e minhas primeiras impressões desse fone aqui, ó, que é o KZ-EDX. Tá preparado? Vem comigo! Fala, galera! Beleza? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Nathan e esse é o canal Caso Grave, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo legal, por quê? Porque eu vou anunciar duas coisas bacanas, então fica de olho até o final desse vídeo. Ah, e se você estiver gostando do conteúdo que eu tenho postado aqui, muita gente vem ver os vídeos, mas não se inscreve no canal. Então já deixe sua inscrição, já deixe seu like nesse vídeo e vamos que vamos. O fone é esse cara aqui, KZ-EDX, fone sensacional, pelo custo dele, esse fone custou R$35,00, cara. R$35,00, você tem noção do que é R$35,00? É muito barato. Olha isso. Cara, ser youtuber e ser pobre não combina, o pessoal na rua falando, ninguém ainda for ter um estúdio, mas vamos que vamos. Então, KZ-EDX, o fone, pelo custo que ele custa, R$35,00, ele entrega uma qualidade muito boa. Você já deve ter visto outros revistas aqui no YouTube, porque todo mundo está comprando esse fone e talvez você ainda esteja na dúvida, assim, cara, será que eu compro, será que eu não compro? Brother, se você achar R$35,00 e frete grátis, cara, compra o fone, porque você não vai se arrepender. Então, o que acontece, ó, tá aqui o bichão, ó, eu já fiz meio que o unboxing dele, tá? Não vou fazer unboxing, porque não tem muito o que mostrar dentro da caixa, então, ó, tem o fonezinho aqui, aí você tira, vem com esse plásticozinho aqui, tá vendo? Vem os dois fones, o lado esquerdo e o lado direito, e aqui dentro vem o cabo enroladinho, tudo bonitinho. O cabo parece ser de muita qualidade, tem um modelo que ele vem com, no meio do fone, meio aqui, assim, ó, aquele botãozinho, como se fosse um botão para você atender ligações telefônicas e tudo mais, para você usar no seu celular. Não é o meu caso, porque eu quero usar esse fone mais aqui no meu estúdio. Por exemplo, eu estou querendo adquirir um daqueles equipamentos de monitor portátil, né, de ouvido, então, a pessoa vai vir tocar aqui, pluga, ela vai poder escutar ali o monitoramento dela sem fio, e a gente vai poder fazer uma gig, uma jamzinha, assim. Essa é mais ou menos a minha ideia com esses fones de ouvido, tá? Não é usar no dia a dia, mas se você quiser usar para dia a dia, para ouvir música, velho, vale muito a pena. Os graves dos fones, desses fones da KZ, eles são muito bons, tá? Eles têm um grave bem colorido, assim, bem profundo. Às vezes eu acho até meio exagerado no grave, para te falar a verdade, mas é um fone que, pelo custo, como eu já falei, R$35,00, cara, eu te garanto que você não vai se arrepender de comprar esse fone. E aí, os fones da KZ, eles têm uma coisa interessante, porque, como você viu, né, os fones, eles vêm separados do cabo. Então, um dos pontos positivos é, se você tiver um problema com o cabo, só você comprar outro cabo depois, e você vai poder continuar utilizando os seus fones aí para sempre, né? Porque acho que a maioria das pessoas que têm problemas aí com fone de ouvido, elas geralmente têm os problemas no cabo e não no fone, né? Então, para usar o fone, é bem simples. Você tem aqui, escrito aqui, ó, Left and Right, né? Você vai ter um R no lado direito, um L no lado esquerdo. Você só vem aqui, ó, e pluga ele. Desse jeito. Vou tentar fazer perto da câmera para mostrar para você aqui. Então, ó, você chegou aqui, ó, ele tem essa agulhinha aqui, que é o contatozinho elétrico, vem e pluga. Já era, tá pronto. E aí, ele tem esse design bacana para encaixar na sua orelha. Então, você vem aqui, coloca ele, ó, inseriu na orelha aqui, pá. E aí, você coloca o outro lado também. E ele dá aquele visual, ó. Só de você colocar no ouvido, você já percebe que ele abafa bastante a sonoridade do ambiente. Então, ele tem um cancelamento passivo de ruído, né? Um isolamento passivo muito bom. E aí, você pluga lá no seu celular e tal, tudo mais. Não tem como eu mostrar para vocês a qualidade do fone pelo vídeo, porque você vai estar ouvindo pelo seu fone, né? Então, não dá muito para mostrar a qualidade do fone para vocês. Mas, eu digo para vocês, com certeza, que se você está com um orçamento limitado aí, vale a pena investir nesse fone, tá? Eu vou deixar o link para a compra do fone na descrição desse vídeo. E se você tiver um pouco mais de dinheiro, eu aconselho também você ir no KZ ZS10 Pro, que é um fone mais high-end, da mesma marca KZ, que é uma marca que está muito bem aí no mercado de fones de ouvido. E agora, vamos para a surpresa que eu falei que eu ia ter no canal, que é uma coisa muito interessante, que você vai gostar. Eu comprei o primeiro, gostei muito. Eu falei, pô, vou comprar outros fones e vou tentar fazer uma coisa legal para interagir com os membros do canal. E a gente está chegando aos 2 mil inscritos aí. E para comemorar, eu vou fazer um sorteio aí desses fones, de um desses fones aqui da KZ. Um não, né? Vou sortear os fones. Eu vou organizar esse sorteio, vou soltar lá nas minhas redes sociais ou no grupo do Telegram. Quem estiver participando do grupo do Telegram, provavelmente vai ter o contato aí, vai receber a informação antecipadamente. Então, os links para o grupo do Telegram e minhas redes sociais vão estar na descrição do vídeo ou num comentário fixado. Então, se você quer ganhar um fonezão desse aqui, um KZ, cara, já corre lá e já me acompanha para você estar ciente dessas notificações. E não tem muito mais o que falar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Estamos chegando aos 2 mil inscritos na data de publicação desse vídeo. Então, eu fico muito grato a você que está me acompanhando aí desde zero inscritos. E, pô, desde, sei lá, desde sempre que você está comigo, eu sou grato a você e espero poder continuar produzindo conteúdo com qualidade aí para poder agradar a galera que acompanha o canal, beleza? Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Nathan. Esse é o canal Caso Grave. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho